Transforme qualquer espaço em um espetáculo celestial com a luminária com projetor e reprodutor de música Aurora Boreal. Desfrute da hipnotizante dança das luzes do norte, escolha entre várias cores e modos para criar a atmosfera perfeita, e reproduza músicas para uma experiência única. Encante seus sentidos, crie memórias mágicas e impressione seus convidados com este dispositivo incrível.